Quem quiser realizar aquilo que sonhou, basta o Evo repetir o que você falou, vou dizer. Minha mãe vai cozinhar e eu vou encher o pote pra ter água pra lavar. Pra lavar, pra lavar, pra ajudar o mar, na alma a dor. O que o coração almeja, se sonha e se quer viver. Aonde, aonde eu irei encontrar um alguém que... Pra mim são bonitas demais. Olha essas aqui, preciosas. Mas pra mim ainda é pouco, quero mais. O mundo todo está aqui, bem na palma da mão. E bem mais alto eu vou voar, sem razão pra duvidar. Não posso desistir, enfrente você. Um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você. E eu num mundo novo com você. Uma incrível visão, neste voo tão lindo. Voo planando e subindo, para o imenso azul do céu. Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão. Eu tinha um sonho pra viver, um sonho cheio de esperança. De que o amor não vai morrer, e Deus perdoa e não se cansa. E se sentisse esse amor, eu jamais iria supor, que a vida é o maior bem. Mateiro com seu tabuleiro, com pães e bolos pra ofertar. Tudo aqui é sempre assim, desde o dia em que eu vim, pra essa aldeia do interior. Bom dia, bela. Bom dia, bom dia. Quando foi que entramos nesse estado de demência? Cada nova década, aumenta a decadência. E quem é que toma as divinas providências? Eu não tenho pressa, mas me falta paciência. E você diz, olha... Não há conflitos, não há compaixão. Salve o meu povo que tem fé serviu. Salve os proscritos. O mundo é hostil. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Vai, emoções descalçam os meus pés. Me roubando em meio a cordéis. Me laçam em minhas fraquezas. Não dê, não dê, não dê, isso não. E o suspiro vai negá-lo. Não ouvirei, não dê, que é paixão. Tchau. 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 Mas não foi mal, nem decidi, tá tudo certo Eu já nem sei, não lembro mais É que eu só lembro do que eu quero Sei lá, eu não queria mais sofrer Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira eu vou dançar Quando eu dou seu coração um descanso Eu sei que seu skin é ruim Como se eu não me fizer um erro Essa é a sua vida para viver E não há tempo para perder Então deixa eu dar seu coração um descanso Deixe seu coração um descanso Deixa eu dar seu coração um descanso Deixe seu coração um descanso Estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saia pra não voltar A role I've played before I've learned not to tremble When I hear the thunder roar I don't curse what I can't change I just play the hand I'm dealt And when they lighten up the rush in the night Se apenas for se coragem Eu quero ter meu lugar reconhecer Se apenas eu quero ser Viva e pra ser quem sou Minha razão de ser é maior Quero mostrar ao mundo quem sou Eu só sei que existe alguém Que está me esperando Sonhos meus não vão errar Vão me receber de braços abertos Quando eu encontrar meu lar Ele se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Com fantasia e emoção Era uma vez, uma grande família Com muitos beijos, com muita alegria Era uma vez, um mundo de amores Baú de surpresas, duendes e frio Um pedaço de mim, ou metade afastada de mim Leva o teu olhar, que a saudade é o pior Todo o vento é pior do que o esquecimento